Fala galera, galerinha do canal, muito boa noite! São vinte horas, quarenta e cinco minutos, carlinhos por aí, bora contar mais uma história comigo? Quem aí vai embarcar nessa história, bora fazer mais uma história, bora fazer mais uma viagem, bora firmar mais um compromisso com sucesso, se Deus quiser, e Ele quer em nome de Jesus, com Ele, sem Ele nós não somos nada, com Ele somos muito mais fortes, estamos aí arrochando o Chapolin, em busca do Rio de Janeiro. E aí galera, boa noite, estamos aí abastecendo o carro aí, ó, a madrugada aí, né? Abastecendo, ó, baixar o carro, já abati os pneus, e vamos que vamos ali, né? Acabei de abastecer agora, não abastecer não, já abasteci, né? Abasteci, já abati os pneus, tá chovendo, peguei chuva lá no Recife ali, aqui tá não, Aqui no cachoeirinho, vamos que vamos aí acelerar o carro, é, é desse modelo, já tô aí, ó, isso aqui é bom, o carlinho gosta muito também aí, ó, cebolitos meio salgadinho, pra pressão subir, né? E não dá sono, aí, um monstro geladinho também aqui, ó, já tá aqui de quina aí, ó, peguei um geladinho ali agora, e vamos que vamos, né? E aí galera, bolo comeu a noite toda, tá? A noite inteirinha, quase, parei e dormi duas horinhas ali no Jeremoabo, E aí, como sempre, o Carlinho faz o que? Passa aqui em Tupano pra dar braço, é de lei ou não? É sim, o Iago Polimento é de lavações, um dia é Iago, o Carlinho dá preferência pra cada dia um pra um, né? É, aqui o trabalho é assim, ó, a galera tudo é massa, todo mundo precisa, a galera é massa, e cada dia nós dá preferência um pra um, um dia o Iago lava, passa o pretinho, mas o preço é sempre o mesmo, porque eu pago pra um, pago pra outro, não pago mais barato e nem mais caro, esse aqui também é chofé, ó, chofé não, é, é lavador aí, ó, e a galera aqui mostra o pano aí, ó, esfregado da mão, viu, do valor, galera de Tucano, tamo aí, tá? Bora mandar abraço? No meu canal agora, galera, é, a partir de hoje, ontem, essa semana, vai existir um quadro, né, vai existir, vai existir um quadro de abraços, então eu selecionei 10 abraços por dia, todo vídeo 10 abraços, o meu editor vai ter essa responsabilidade aí, de escolher os abraços, vai ser pro escolhido ali, eu peço a todos que já ganharam os abraços, não pede de novo, por favor, pras pessoas que tá querendo um abraço, salve aí, o legal, vai ter esse quadro aí no meu canal, tá? Eu acho que vai ser um dos primeiros canais aí, né, vamos deixar isso aí, exclusivo dos primeiros canais, a deixar o quadro, todo vídeo vai ter o quadro de abraços aí, então, hora de abraços, igual faz na TV, o canal não é igual TV não, mas, olha o caminhão bonito ali, olha, aí, olha, a galera tá no canal da escrita, então, vamos lá, né, eu anotei aqui, ó, o André, de Divinópolis, o homem aí que tem a fábrica de camisa aí, falou, André, é você aí, ó, faça aí pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. E aí, gente, do Japão, que assiste os vídeos aí, a galera do Japão, é assim que tem que comentar ali, mas aí, olha lá, galera, que tem que comentar lá, os vídeos, é o Cleiton, o outro dois milagros, mas ela sempre comentou, ele é Cleiton, é, é o deles, fica, também, do Japão, que pediu o salve, de Cão, de Efra, com o Fraga, que ela tá aceitando o ferro, o Caio, pisando, aqui o negócio, o Cleiton Marcos, aqui, manda da Itália, também, pediu um abraço a vocês aqui pro canal, obrigada, e galera aí da Itália, compartilha o vídeo, manda pros seus amigos da Itália aí, que vocês estão vendo, o amigo Henrique, de Barbacena, Vila Gerais, Dentinho, de Santa Catarina da Verde, galera da Farinha, aquele abraço, 10 abraços, 10 abraços, 10 abraços, vai ter um quadro aí, a partir de hoje, vamos atualizar aí, Marcelo, editor, coloca aí, quadro dos abraços, hora dos abraços, então aí, você que tá pulindo aí, ó, aí sim, hein, do valor, a escaninha do homem aí, é topo, topo, ó, um salve pra galera aí, ó, o chiquinha aí, falou, o cara já deu grau aí, Ia tá pulindo, ó, o caminhão do cara, a garganta aí, ó, aí ó, furia demais o caminhãozinho do cara, aí ó, ficou show demais o caminhãozinho do cara aí, ó, e o chapolinho tá ali ó, vai ter que dar aquele grau também pra sair qualificado, Falou galera, é isso aí Então tamo junto e misturado A viagem pro Rio de Janeiro, tá sem ter jeito aí Vai ficar qualificado, né Aí ó, vou olhar os amigos meus Passar aqui e fazer igual eu, cada dia é um O dia que for com você vai marcado Daqui um dia com o Iago e com o outro E todo mundo trabalha Falou galera, o pessoal aqui é bacana lá Olha lá, olha lá Vem cá, ué Esse aqui também Vem cá, ué Ah o cara, filma nóis, filma nóis Ele já lavou pra mim também Ó, tô filmando vocês, tudo que lava Porque se der gato, qualquer caminhão da galera aí Ó, marca mesmo Felipinho, opa, o chapéu do Carlinho Tá voando, Iago, a galera de Tucano Aquele abraço pra todo mundo Tucano E se eles não lavar igual eu tô falando no vídeo Aí, vocês mandam no comentário Carlinhos, eu lavei lá, deixou gato No meu caminhão, aí eles vão ver comigo aqui Tá bom galera? Tudo de bom E aí galera Ó, encontrei, ó Encontrei Titadeu Aí, ó Pra nós fazer a carrada aí junto Vou mostrar uma novidade pra vocês aqui, ó Os que apreciem aí A cachaça A cachaça é boitona Aqui ó Trinta e quatro minutos Trinta e quatro minutos Sabe quanto é o garrafão desse aqui? Amor, quanto que é o garrafão? Fala pra galera Trinta e quatro minutos Trinta e quatro minutos Sai por mil e seis não Não, não é trinta e quatro minutos Aí, vai ver a galera Olha, pensa lá Esse aqui é a cachaça moitona De quilo, ó Esse aqui é trezentos Esse aqui é quinto Esse mil e duzentos E esse dois mil reais E o tubarão ali já que tá almoçando aí Já fechou o negócio com o molinho, ó Fechou o negócio com o molinho Vamos que vamos E aí, galera Agora enrolamos aí Tá passando só no desviozinho ali A carreta ali Acho que pegou fogo No meio da pista Trinta e editada aí Os dois sentidos aí A fila, ó Fazer o que, né? Aí, dá mais de uma hora aqui já parada E cento e dezesseis Vai chegando aí em Santa Bárbara aí Vamos esperar pra ver o que vai dar, né? Fazer o que? Esse carro pequeno Tá passando por esse desviozinho aí Tem aí, ó Desvia lá Não tem jeito de deixar o caminhão aí não Descer o caminhão aí é loucura O Chapolin tá lavadinho aí, ó E a fila tá aí Ah, fazer o que, né? Vou é deitar aqui agora Descansar um tiquinho aí De quina E aí, galera Até agora aí, viu? Deu um cochilo bom aqui, né? Eita Agora eu acordei aqui Acho que é assustado Achei que tinha liberado Mas não liberou não E, ó Tudo parado, ó É foda, viu, cara É, vai atrás desse Parado Tá escurecendo já, né? Tá escurecer E... Mesmo lugar Então é isso aí, galera Cuida que tá ficando de noite O horário tá apertado É isso aí, ó Galera da... Vai se inscrever no canal aí, ó Tá enxergando o tubarão aí? Tá não, né? Tá indo pra... É, galera da... É, galera da... Operlog Operlog aí, ó Alô, fala com a galera Se inscrever no canal lá Você vai aparecer lá Mas troca o pneu ali Tá ligado Não tem mais de tempo Caçar borracheiro Ih, meu Deus do céu E, ó O pessoal tá desviando por ali, ó Ó O pessoal tá desviando por ali, ó Olha lá O pessoal sai, ó Eu não vou socar caminhão ali, né? Não tem como, né? Fazenda É... Algo assim Mas... Vamos que vamos Vamos pra dentro do caminhão ali Ficar de boa Ali que já tá escuro aqui Perigoso, né? Fazer arrastão aí com a gente aí também É um perigoso arrastão aí Galera aproveita, né? Na Bahia é foda É isso aí, galera, ó A gente queimou todinho, ó Queimou nesse exato momento Toda queimada Travou o trânsito E eu vi falar ali Aí O pessoal tá pegando carne ali, cara As carnes O fedor de carne Queimada Mas é isso aí É isso aí É No meio de tanta coisa Que não adianta nada E a nossa classe Precisa ter união Como eu falei ali A briga Eu mostrei um pouquinho Pra vocês verem aí Que às vezes eu prego Que falta união Uma desunião nessa classe E falta muito pra melhorar Muita coisa Muita coisa Muita coisa Aqui nessa hora Que já temos que unirmos Precisarmos um do outro aí Eu tô com uma fome Que vocês nem imaginam Uma sede Fome, sede Fazer o quê? Acelerar aqui agora E chegar o borracheiro Mais próximo aí Mexer no meu pneu Ficar furado E passar por mim Alguma coisa Tomar um banho E arrochar Tentar fazer o horário Pro cara Infelizmente atrasou E não sei se vai dar Pra fazer Mas eu vou fazer o que eu posso E vamos que vamos Então é isso aí Galera Uma correria ali Saímos ali Já do transtorno Da galera Gritando Brigando O que adianta Agora tudo se resolveu A BR agora abandonada São tarde da noite E nós tá na borracharia Ajeitando o chapolim E sempre tem um aí Que é inscrito no canal aí Aí O cara já achou aqui Já veio de pop aqui Já tá vendo Hã? Vem cá, ué O borracheiro falou Que não gosta Que ia aparecer no canal Não dá pra filmar A borracharia do borracheiro não Aí, ó Você já viu o Carlinho parado aí Já veio de pop aí Inscrito no canal Aí Onde você mora? Santa Bárbara mesmo? É isso aí A galera de Santa Bárbara aí, ó Tem mais gente aí Quer mandar abraço? Não, não, tá de ver Eu vou lá Samuel, ó O suco do surf Samuel? É Suco do surf Suco do surf? É Lava jato do locão Cadê? Pode falar aí, ó Faz a propaganda Do locão aí Santa Bárbara Faz a propaganda Do teu estabelecimento Lava jato aqui Lava jato Passa pretinho Quanto que é a lavagem do vitru Lava Sem ponta aí Ficando a pegada aí Joga produto brabo não, né? Não É tudo na mão mesmo Vai ficar loucão aí Boiadeiro Carreta Então é isso aí, galera Na uma tarde aí Da noite já Já vamos jeitando o pneu E o horário tá apertado Nós vamos acelerar aí, né? Se Deus quiser Tentar fazer esse horário aí Que eles pediram aí Ficamos o dia todo aí Que a carreta pegou fogo, né, meu? Então é isso aí, tá? Deixe seu like Deixe seu comentário Comente aí E os abraços, né? Já foi dado aí Então é isso aí Tamo junto E aí Tchau 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 Tchau